Neste sabadão vamos falar basicamente sobre atualizações, o impacto delas em RAS, em RB ou Visa Cash App, Aston Martin e também na Ferrari. Tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Matheus Putt, camisetas excepcionais, 100% algodão, não encolhem, lá na Paddock BR, você encontra pelo link aí na descrição, todas as equipes e pilotos, tem moletons também e inclusive você tem o cupom Ressaca F1 para desconto e frete grátis. Temos também jogos, gift cards para você aí de Playstation, PC, Xbox, na Instant Gaming. Entre pelo link na descrição, lembrando que daqui a pouco, daqui a umas duas semanas vai lançar o F1 Manager 24, está em pré-venda por um preço especial, entra pelo nosso link aí embaixo. Bom, vamos falar então sobre atualizações, é um vídeo só sobre isso, começando com a RAS, que claramente surpreendeu todo mundo com a atualização do Nick Hulkenberg, conseguindo um bom resultado na Grã-Bretanha e não somente isso, mostrando que a equipe finalmente vai conseguir desenvolver o seu carro e também mostrando uma mudança de filosofia. Por que mudança de filosofia? O Gunther Steiner tinha uma abordagem na RAS de ficar copiando a Ferrari em tudo que ela fazia e também de ficar sendo muito cauteloso com tudo que acontece, até porque, vamos ser sinceros, a RAS é a menor equipe da Fórmula 1, tem pouquíssimos funcionários, coisa de 250 funcionários, tem instalações fracas ainda, então você vê claramente que é uma equipe que não tem recurso como as grandes, ela precisa se virar com pouco. E desde o ano passado tem o patrocínio da MoneyGran que acaba ajudando no desenvolvimento. Só que a RAS sempre sofreu para desenvolver o seu carro e agora com o Komatsu você está tendo uma mudança de filosofia. Primeiro que a RAS decidiu não ir pelo mesmo caminho da Ferrari, o que tem se mostrado positivo, né? Nós vamos falar da Ferrari já já. E foram para um upgrade mais agressivo na Grã-Bretanha, indo, vamos dizer, com as suas próprias pernas e também parece, pelo que está sendo dito na matéria que você confere na descrição, todas as matérias estarão na descrição para vocês, que mudaram bastante o foco para pesquisa e desenvolvimento, então eles estão realocando recursos e esses recursos foram mais para desenvolvimento do que simplesmente ficar copiando a Ferrari. Isso é muito bom, tá? Isso é muito bom porque por mais que você seja uma equipe muito pequena, agora tem recurso pelo menos para desenvolver o carro, é claro, melhorar instalações, etc, isso leva anos e anos e anos, tá? Não acha que vai ser do dia para a noite e se a RAS quiser melhorar na Fórmula 1, ela vai ter que investir milhões e milhões e milhões que o Dini Haas não está muito afim de investir, mas por enquanto tem feito um bom trabalho. Então o segredo do Komatsu está sendo realocar, reorganizar a RAS, principalmente naquilo que diz respeito ao desenvolvimento. E pelo visto tem feito um bom trabalho, nós sabemos que a base do carro desse ano foi feita com o Gunter Steiner, porém o Komatsu é que está à frente do desenvolvimento e da filosofia da equipe desde o início do ano e tem se mostrado certeiro nas suas escolhas. Vamos ver se a RAS vai continuar nesse progresso todo. Agora vamos falar da Visa Cash App ou RB, pois bem, a equipe não está satisfeita com a última atualização que foi colocada no carro. A equipe que tem oscilado bastante, você já viu que nessa temporada por vezes elogiamos, por vezes criticamos as performances deles, em alguns momentos ficam longe dos pontos, em outros conseguem marcar pontos e agora pelo visto deram um passo para trás. De acordo com a matéria, as atualizações que foram projetadas para melhorar a estabilidade em alta velocidade acabaram diminuindo o desempenho geral do carro e eles estão trabalhando para reverter as mudanças, perdendo um tempo precioso de desenvolvimento. Também estão trabalhando em um novo conceito de asa dianteira inspirado no da McLaren e Mercedes. Será que está vindo uma asa flexível aí para a Visa Cash App? Possível. O Laurent Maxx, ou Lohan Maxx, que é o chefe da equipe, admitiu que a equipe foi muito agressiva com o desenvolvimento do carro no início da temporada e agora vão precisar dar um passo para trás para construir uma base mais sólida. Reconhece também que a Haas, por exemplo, está tendo um bom desempenho, principalmente com a nova atualização, e isso coloca mais pressão ainda na Visa Cash App por bons resultados, já que está bem difícil pontuar. Se você for ver, Mercedes, McLaren, Ferrari, Red Bull, em tese já ocupam aí os oito primeiros lugares do grid, então sobram dois apenas para você brincar e a Alpine melhorou bastante também, a Alpine está pegando uns pontinhos, então está muito disputado esses dois lugares. E para finalizar o assunto RB, o foco atual está em encontrar uma solução para os problemas de assoalho e desenvolver, então, toda a sua atualização em cima daquilo que tinha funcionado, ao invés de prosseguir naquilo que não funciona. Vamos agora falar sobre Aston Martin? Pois bem, sabemos que Aston Martin é o maior exemplo da Fórmula 1 nos últimos dois anos de como não desenvolver o seu carro. Inclusive, já estão sendo ditas novamente que reuniões especiais com o Lawrence Stroll estão sendo feitas, inclusive um jantar que parece que foi aquele jantar climão, né, só para falar do desempenho do carro, de por que as coisas não estão indo bem, e isso já tem acontecido há algum tempo. Só que não para por aí. Ainda não compreenderam totalmente a nova geração de efeito solo, nova que já está daqui a pouco acabando, principalmente em relação ao desenvolvimento aerodinâmico. As atualizações deixaram o carro mais instável e menos competitivo, e eles estão revertendo as últimas atualizações, buscando uma nova direção de desenvolvimento com o foco em reequilibrar o carro. Olha só que situação dá Aston Martin. Eles não somente têm que reverter, como buscar um novo foco para compreender, eles estão tentando entender ainda o que acontece. Aston Martin copiou muito bem o carro da Red Bull no ano passado, só que não entendeu como se chegou naquele resultado. E por não entender, você não consegue desenvolver. A Aston Martin está perdida. Essa é a verdade. Eles estão totalmente perdidos. Tem um grande investimento, sim. Provavelmente em 2026 virão mais fortes, virão ali como uma das principais equipes, porque todo investimento é visando isso. Só que hoje, no regulamento de efeito solo de 2022 a 2025, eles estão perdidos. Nós vamos entrar em 2025 sem a Aston Martin compreender o que está acontecendo no seu carro. É bizarro. E eu me arrisco a dizer que é a única equipe que não compreendeu, porque as outras estão andando para frente. Se você for pegar proporcionalmente, todas as outras equipes estão andando para frente. Até a Alpine, que começou péssima, muito inferior ao ano passado, está conseguindo melhorar o seu carro. Então, você vê que as coisas não estão bem lá na Aston Martin, que é uma das favoritas para ter o Adrian Newey. Vamos ver aí. Inclusive, nós vamos ter um vídeo sobre isso depois, porque parece que o Adrian Newey descartou a Ferrari. E por falar em Ferrari, nós temos agora o grande problema da escuderia. Nós sabemos que os últimos upgrades não têm funcionado conforme o esperado para os vermelhinhos. E em matéria do The Race, que está aí na descrição, inclusive eu recomendo que você leia, porque eu não vou entrar em todos os detalhes aqui da matéria, é uma matéria um pouco mais extensa, você pode entrar lá, aqui nós vamos falar mais por alto. O Gary Anderson fala que a Ferrari cometeu um erro grave com as atualizações do seu carro. Por quê? A Ferrari estava naquela ânsia de adiantar as atualizações, como nós trouxemos para vocês aqui há alguns meses, e realmente adiantaram. Só que o resultado tem sido péssimo. O impacto aerodinâmico não está sendo bom. Por quê? A parte inferior do carro, e quando eu falo que inferior, você pode pegar, para entender de uma forma mais fácil, aquela parte pintada de preto embaixo, que passa por baixo do side pod e tal, aquela parte preta toda indo até o assoalho foi modificada, a Ferrari fez atualizações nessas áreas, só que mudaram o fluxo. E na verdade houve uma redução desse fluxo de ar, e prejudicou bastante o sistema de sucção do carro, que é importantíssimo para esse regulamento. E as atualizações parecem também ter surtido um efeito, gerando uma, entre aspas, separação desse fluxo de ar, e também uma espécie de duplo assoalho. O que é péssimo, porque você não quer que o assoalho trabalhe de forma, entre muitas aspas aqui, falando de forma simples para vocês, que ele funcione de forma dupla, você quer que ele funcione como um. O carro de Fórmula 1 tem que funcionar como um. Tudo precisa estar conversando entre si. Se você tem impactos nesse fluxo, ou às vezes fluxos que estão colidindo, batendo cabeça, não estão trabalhando em prol de um único resultado, o carro vai perder eficiência aerodinâmica. E também as alterações teriam até ajudado no downforce com a altura do carro mais alta. Só que quando você abaixa o carro, a Ferrari tem sofrido. Lembra que a gente está falando do bouncing, da Ferrari em curvas de alta velocidade? Pois é. Então agora, a Ferrari é uma equipe que precisa, mais uma vez, olhar o que ela está fazendo para identificar os seus problemas. Na matéria, inclusive, é dito que a Ferrari precisa compreender que andar para trás não significa ir para frente. Aí você fala, nossa, que óbvio. Só que o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, a Ferrari não pode mais trabalhar em cima desse upgrade que deu errado. ela não pode pegar esse upgrade e falar, vamos melhorar, vamos corrigir esse upgrade, porque ela já está perdendo muito tempo no desenvolvimento. O próprio Carlos Sainz falou que eles perderam três meses de desenvolvimento. A Ferrari tem que reverter as atualizações, voltar para o spec antigo e falar, ok, até aqui a gente compreende o carro, até aqui ele estava funcionando bem. Vamos então mudar o rumo das atualizações. É basicamente o que falamos sobre reverter atualizações lá na Aston Martin e na RB, na Visa Cash App. A Ferrari vai precisar fazer isso e é um problemão para 2025, porque para fazer o conceito de 2025 você precisa entender os problemas de 2024. Então o que parecia ser uma temporada dos sonhos para a Ferrari para brigar com a Red Bull lá no início, agora se transformou num pesadelo que pode prejudicar até mesmo a próxima temporada. Então vamos ver o que essas equipes todas vão fazer para melhorar os seus carros. quero saber a sua opinião aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca F1. Um grande abraço, valeu e falou!